Música Muito boa tarde, começando mais um programa pra você e muita informação do nosso esporte, viu? Ontem teve rodada do campeonato piauiense de futsal, os detalhes de mais uma vitória da equipe do Piauí e também a última parte da delegação piauiense embarcou ontem para os Jogos Escolares da Juventude. Tudo isso e muito mais agora no Esporte na Área. Música Começando o programa falando de futsal, porque ontem começou a décima rodada do campeonato piauiense adulto e teve mais uma vitória da equipe do Piauí. E segue os jogos do masculino no campeonato piauiense de futsal. O jogo da noite é entre Piauí e Sampaio, equipes com ótimos desempenhos em quadra. Então, o duelo promete. Anfrizio abre o placar para o Piauí e depois faz o segundo gol, aproveitando a oportunidade que o goleiro Eliel dá quando deixa o canto esquerdo da trave livre. Foi tão fácil que nem o próprio Anfrizio achou que daria pra fazer. Antônio do Sampaio vai cobrar a falta. Se prepara e... não deu. O Alisson, no finalzinho do primeiro tempo, abre o placar para o Sampaio com essa cobrança de falta de tiro livre. Termina o primeiro tempo, 2x1 para o Piauí. Segundo tempo de um jogo bem equilibrado. Afinal, Piauí e Parma são equipes semifinalistas. Então, é pau a pau. E já vamos de cobrança de falta. Maurício, que está com a bola, se aproxima e manda para Fábio, que está na boca do gol, mas não consegue porque o Parma não deixa. Antônio aproveita a posse de bola, toca para Marlisson e ele garante o segundo gol do Sampaio. Esse Paulo Vitor não perde uma. Gol para o Piauí, avançando para dois gols de diferença entre Piauí e Sampaio. Olha ele, Fábio de novo do Piauí, que vem da grande área, passa para a Jean, que finaliza o quinto gol para fechar a vitória. 5x2, Piauí. O jogo realmente foi complicado, né? É uma fortíssima equipe essa do Piauí. A gente estava com bastante desfalto, né? De seis atletas. Mas também nada justifica os nossos erros, né? Cometemos vários erros. Devido a gente que a nossa equipe não treinar, isso faz muita diferença na partida. Mas tentamos, né? Suamos a camisa para tentar honrar essa marca aqui que merece muito respeito. A gente está trabalhando duro aí para isso. A gente está bem de perna. Aí tenta encurralar sempre o time no segundo tempo e fazer os gols e matar a partida, que é o que o professor pede. A gente tem que definir a partida ou no começo ou no final, que é o momento mais importante da partida. E aí, erros, acertos? A gente vem trabalhando aí os erros e os acertos também é fruto de muito trabalho. A gente vem fazendo desde o começo do ano um projeto aí novo, que está dando continuidade agora com a nova equipe, um novo elenco. E vamos chegar aí na briga aí entre os grandes na final. Obrigado, Guilherme. Olha, no outro jogo da noite, o GES venceu a ABB por 4 a 0, reedição inclusive da final do campeonato, primeiro turno da final. Então, vai seguir essa rodada durante a semana e claro que a gente vai trazendo os detalhes para você. Vamos falar agora do feminino porque a gente teve uma pausa nessa tabela da competição porque a equipe do Paulistana desistiu ontem do torneio. Com isso, a federação está reorganizando esses jogos e logo depois a gente passa essas mudanças e a nova tabela para vocês. E olha, o Piauí fechou a segunda semana dos Jogos Escolares e da Juventude com 20 pódios. Os últimos resultados vieram no badminton com o ouro da Jaqueline Lopes na E-Simples e mais medalhas no atletismo. Inclusive, na prova do revezamento, teve uma medalha de prata. Já são 12 ouro, 6 pratas e 2 bronzes na competição. E o Piauí vai buscar mais pódios com a última parte da delegação que embarcou ontem para Natal. Prontas rumo ao Rio Grande do Norte para a etapa nacional dos Jogos Escolares. Quase 100 atletas do judô e do handball viajaram com seus familiares e técnicos. É a terceira etapa, né? Quando nós chegarmos lá amanhã, vai estar retornando os meninos que estão participando da etapa nas modalidades de atletismo, badminton e futsal. Então é muita responsabilidade, né? Você está vendo aí que são crianças de 12 a 14, de 15 a 17. E a gente tem uma tradição em levá-los todos os anos para os Jogos Escolares da Juventude. No handball, a primeira representante é a Escola Paulo Nunes, comandada pelo Juliano Ramos, que disputará na categoria de 12 a 14 anos no masculino. Trabalhamos, né? Nesse ano foi um novo formato dos Jogos Escolares brasileiros, né? No ano passado era todo mundo, todos os estados participavam com a equipe vencedor do estado. Mas esse ano foi diferente, esse ano só vão 12 estados, né? É o nível mais elevado e estamos preparados. Trabalhamos forte para ver se novamente nós ficamos no pódio. Eles vão enfrentar times de São Paulo e Santa Catarina. É o segundo ano consecutivo que a equipe Paulo Nunes participa dos Jogos Escolares. O Jackson é parte do time e vai participar pela primeira vez. Estou ansioso, assim. Times que eu nunca joguei, times muito fortes, que se compara com o nosso. Estou suave, estou normal. O pai, que também joga handball já há 8 anos, é só orgulho. É uma felicidade grande, porque através do esporte a gente forma cidadãos. E ter um filho no esporte onde a gente pratica e ver nos olhos dele a vontade de brilhar e respeitando o estado em que ele mora, o estado em que ele está protegendo, defendendo a camisa, é gratificante. Na categoria de 15 a 17 anos, o Kaique vai representar o estado. Eles foram campeões da etapa regional 1 em Natal e voltam para o nacional. É a preparação muito forte durante esse ano, visto que essa idade de 15 a 17 anos, a gente considera os Jogos Escolares como a principal competição do ano. A gente estrutura o nosso calendário anual no início. E os Jogos Escolares é uma das principais competições que a gente põe para o ano. Fomos campeões já em 2014, 2016. Se for pela lógica do tempo, de dois em dois anos, em 2018, a gente vem forte. E fé em Deus, a gente sairá com o título desses Jogos Nacionais. Já no judô, 30 atletas que juntaram as equipes do Judô Queiroz, Expedito Falcão e a Associação da Nossa Senhora da Paz embarcaram com a comitiva do handball. Esse ano está sendo diferente, vai ser duas idades juntas, que é de 12 a 14, 15 a 17. Tem alunos que já estão veterano nessa competição, que já tem uma experiência, uma bagagem muito boa. Tem a Larissa, tem o Felipe, tem a Michelle, então são meninos que já tem uma experiência. E para poder contar, também tem uns que estão adquirindo experiência. Então, assim, pode ter resultados muito bons, mas a gente tem algum talento novo aí dentro. As inseparáveis Larissa e Akemi viajam pela quarta vez às disputas do Jeppes. Larissa é atleta do Judô Queiroz e a Akemi é a mãe da Larissa. A atleta deve disputar na categoria até 52 quilos e sempre com a atenção e a torcida da mãe. É tranquilo, porque sempre que ela viaja, eu procuro sempre acompanhar. Então, essa é mais uma viagem que ela vai e eu estou junto com ela. É sempre uma competição muito boa, os jogos escolares. Então, a expectativa é alta, porque muito treino, muita preparação por cima disso. Bem, a gente vai ficar na expectativa desses últimos resultados. Só destacando que encerrou a última participação de coletivos ontem com o futsal com o Colégio São Mateus, que acabou perdendo a disputa de quinto lugar e volta com o Piauí também. É sem medalhas e a gente fica na expectativa desses resultados. O handball no ano passado, a etapa de 12 a 14 anos, acabou sendo eliminado na primeira fase. 15 a 17 com a equipe do Kaique, acabou terminando o torneio com a medalha de bronze depois de um bicampeonato. Então, a gente vai ficar na torcida para que esses meninos voltem a conquistar o título dentro do torneio. E no Judô, quem sabe um resultado bem mais expressivo, já que no ano passado a gente teve medalha com o Tourinho e com o Emerson. Na época, fez a última participação dentro dos Jogos Escolares da Juventude. Bom, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informação para você. É, meu jovem! Eu sou da camisa. Preciso me cuidar, né? Afinal de contas, eu já não sou mais um garotinho. O Novembro Azul é uma campanha importante para a saúde do homem. Os cuidados com o câncer de próstata devem começar desde cedo. Além da idade, existem outros fatores de risco como a obesidade, abuso de álcool e o tabagismo. Por isso, meu amigo, se cuide. Pequenas mudanças de hábitos fazem uma grande diferença. A TV Assembleia apoia o Novembro Azul na prevenção de câncer de próstata. A gente vai agora falar um pouquinho de rugby porque no último final de semana, o Delta Rugby participou da penúltima etapa do Super Sevens, o Circuito Brasileiro de Rugby Sevens, e voltou com a Taça Prata, que representa o quinto lugar nessa competição. E para falar sobre essa participação, a gente conversa agora com a Jane, que é hooker da equipe. Jane, boa tarde! Seja bem-vinda ao programa. Vamos começar, então, até primeiro falar um pouquinho dessa participação realmente dessa etapa. Mais uma vez, vocês conquistaram essa Taça Prata dentro da disputa. Como é que foi realmente, como é que tu avalia esse desempenho de vocês? A gente foi com a equipe bem limitada. A gente está sofrendo muito por conta das lesões de algumas atletas importantes, inclusive da nossa capitã, a Patrícia. Então, essa perda foi muito significativa para a gente. Nosso intuito não era o quinto lugar, a priori, né? A gente queria ser campeã, a gente tinha time para isso, mas como a gente sofreu com a ausência dela e a ausência de outros atletas que não puderam, por conta de faculdade, por conta de trabalho. Então, foi muito boa a colocação em que ficamos, indo com as limitações que a gente foi, né? E a gente espera que com esse resultado, isso nos dê vida no campeonato, né? A gente ainda pode sonhar em ficar entre as quatro equipes fixas ainda esse ano, porque esse é o nosso intuito, a gente não quer ir para o Qualify, nossos planos não são esses. Então, a gente ficou numa boa colocação no geral, no contexto geral a gente está bem, né? É, destacando que realmente a situação ficou complicada, porque quarta e quinta etapas foi um em cima da outra, então foi um intervalo assim, não teve na verdade intervalo, foi uma semana de quarta etapa, na outra vocês já tiveram que viajar novamente, agora para essa sexta etapa vocês têm um tempinho maior. Bom, conta então primeiro como é que está justamente essa recuperação das meninas e até o planejamento para que a equipe possa voltar a competir quase que completa ou completa para essa etapa. Então, agora sim a gente vai ter um intervalozinho maior, né? De uma etapa para outra e a equipe vai se preparar melhor, contanto que a nossa capitão já está bem avançada na recuperação, a gente vai contar com atletas que vão estar retornando para a equipe, que é o que vai ser muito bom, porque a gente precisa delas. As que não foram também com relação ao trabalho e faculdade também já fecharam isso, já estão se preparando, então a gente vai com força total para a gente conseguir essa vaga agora nessa última etapa. E aí, destacando, vocês estão na sexta colocação geral, campeonato que é acumulativo justamente de todas essas etapas. As meninas estão na sexta colocação. Vou explicar um pouquinho, a Jane fala daqui a pouquinho, porque ela foi falando, a gente vive falando, mas só para reforçar. O objetivo vai terminar entre as quatro melhores justamente para não ter que em 2019 participar de um qualificatório para brigar novamente por essa vaga nesse campeonato brasileiro. Infelizmente, nos últimos anos, as meninas têm passado por esse aperreio de ter que participar do qualificatório, mas não ter tido problema para passar. Mas até para não ter um desgaste, participar de uma competição dessas, focar totalmente, elas buscam isso. A gente sabe que ao longo, até desde a primeira etapa, vocês em algumas etapas não tiveram o desempenho que vocês queriam, estavam buscando realmente mais até mesmo o começo na competição. Mas dá para avaliar como, de uma forma geral, o que foram essas cinco etapas do Delta e o que vai ser necessário fazer nessa última etapa, até com o nível dos adversários, que a gente sabe que cada ano cresce, porque todas as equipes têm investido muito e cada vez mais elas contam até com atletas de seleção brasileira nessa participação. Então, essas cinco etapas para a gente, meio que a gente ficou assim, balançada na primeira e na segunda, que a gente não contava com o desempenho tão abaixo. Sofreu muito por conta de clima, muita chuva, muito frio, e isso nos atrapalhou demais. Por isso a importância de a gente ficar agora entre as quatro. O calendário do rugby só começa no meio do ano, então a gente tem seis meses para se preparar. Se a gente for para o qualificatório, a gente já tem que treinar. Depois das festas de ano novo, natal, a gente já tem que voltar para treinar e se preparar para uma competição já no início. Então, isso conta bastante. Então, a gente sofreu, como eu falei, a gente sofreu nessas primeiras etapas, tendo umas colocações não muito boas. A gente conseguiu se recuperar agora, tanto da terceira, quarta e quinta, a gente melhorou bastante. Tínhamos condições até de ir mais além, mas tem uns erros que a gente precisa ainda consertar. E a falta de alguns atletas também, a gente sofreu muito com isso. Mas agora a gente vai mesmo com força total e a gente espera conseguir o que a gente está querendo. E aí, esse ano também teve novidade na competição, que foi essa mudança no regulamento. Acabou mudando um critériozinho rápido, que foi justamente dessas etapas, não vão ser acumuladas todas. A pior etapa de cada equipe vai ser descartada. Claro que algumas equipes que podem estar lá em cima, né, Jane? Podem ser beneficiadas com isso. Eu quero saber justamente como é que está a situação do Delta, quando acontecer esse descarte, eita, o descarte, já que a gente já está na última etapa no final da competição. Certo. Para a gente, não vai ter muita diferença, porque a diferença de pontos para os que estão na frente não está tão grande. Os que a gente vai brigar de frente, né? Os times que estão lá em cima, nada vai mexer, nada vai mudar para eles. Para nós é importante que vai diminuir para quem está na nossa frente, né? Quando eles descartar, vai ficar a diferença menor. É o que nos dá mais esperança de ter um resultado melhor agora e conseguir essa vaga. E aí, agora, vamos falar um pouquinho geral desse calendário de Delta e, claro, desse planejamento. A gente sabe que o foco é sempre de vocês, essa classificação, esse campeonato. Mas, depois que terminar esse Super 7, como é que fica a equipe? Tem mais alguma competição, algum torneio? Ou segue mesmo para sentar e replanejar o que precisa ser feito em 2019? Então, a gente está com um trabalho bastante intenso com a categoria de base, tanto masculino como feminino. E o clube está voltado muito para isso, a gente tem trabalhado nisso, exatamente para a gente não sofrer tanto, com tanta falta de atletas por conta de lesões ou por algum outro problema. A gente tem um calendário, eles estão planejando um calendário para esse ano com relação à competição bem mais vasta. Lógico que a gente tem uma equipe base, que é a que vai focar no brasileiro, né? Mas a gente vai ter as equipes de base focando em campeonatos estaduais, interestaduais e até mesmo o Campeonato Brasileiro Juvenil, que a gente está imaginando que essas crianças vão chegar lá. Eu vou ter que encerrar a entrevista, infelizmente, porque o nosso programa chegou ao fim. Jane, obrigada. Claro que a gente vai trazendo depois mais informações do Delta e trazendo tudo para vocês. Obrigada pela participação. Claro, o espaço fica aberto também para você. Agradecer e fazer qualquer consideração. Obrigada. É isso, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo, claro, a sua companhia. E você já sabe que amanhã eu estou de volta com muito mais informação do esporte piauiense para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho